Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre literatura de cordel. Ser nordestino, Braulio Bessa. Sou o gibão do vaqueiro, sou cuscuz ou rapadura, sou vida difícil e dura. Sou nordeste brasileiro, sou cantador violeiro, sou alegria ao chover. Sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado. Do nosso solo rachado, dessa gente maltratada. Quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer. Mas mesmo nesse padecer, eu sou feliz desde menina. Quanto mais sou nordestino, mais orgulho tenho de ser. Terra de cultura viva, Chico Anísio, Gozagão de Renato Aragão, Ariane Patativa, gente boa criativa. Isso só me dá prazer. E hoje, mais uma vez quero dizer, muito obrigado ao destino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. E falando um pouco sobre literatura de cordel, é preciso entender qual é a estrutura, como é que é abordado, certo? Então, o cordel é um pequeno livreto que vai conter um poema com rimas e ele é feito também por meio de paródias. E nós vamos entender que, geralmente, os cordéis vão contar histórias, narrar vivências de suas culturas regionais. Ou seja, o nordeste é referência em literatura de cordel. Nós vamos ter aí essas artes vendidas em feiras livres, em festas de cultura popular e em alguns lugares que são direcionados exatamente para manusear esse tipo de arte. As obras, elas geralmente são expostas em cordões, barbantes ou também cordas. Por isso que se chama literatura de cordel. Elas são penduradas em barbantes. E, como eu já disse, é uma arte típica do nordeste. Então, é pouco o conteúdo teórico, mas lendo o conteúdo do PET também e vendo alguns outros vídeos, pode-se responder, definir o que é cordel, na sua opinião, o que é cordel, certo? A questão 2, ela vai dizer o seguinte. A literatura de cordel fala sobre a vivência do nordestino, sobre suas ações do dia a dia. Se você fosse escrever um cordel, qual seria o tema que deveria ser abordado aí na sua cidade? Então, aqui em Paracatu, Minas Gerais, como um todo, tem uma riqueza cultural muito grande. Então, temos muito conteúdo para escrever. Que tema seria? E que tal escrever? Se arriscar a escrever uma literatura de cordel? Nem que seja uma pequena estrofa. E na questão 3, você vai observar a imagem. Essa é uma técnica também utilizada na ilustração da literatura do cordel e que se chama xilogravura. Ela vai ilustrar também cenas do dia a dia, daquele retirante, daquele indivíduo que vive em condições boas ou ruins do nordeste. Então, fica aí uma dica para você também fazer uma artestilogravura. Ou seja, promover a literatura de cordel e tentar aprender algo de novo. Então, pessoal, eu convido vocês agora à execução dessa atividade. E qualquer dúvida, eu também estarei à disposição.